Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estou vestindo um casaco beige. Hoje nós vamos ver a aula 18 de Química, sendo a aula 6 de Fisicoquímica. Nós vamos continuar a termoquímica, que é o estudo do calor envolvido nas reações químicas, nos processos que ocorrem na natureza e vamos entender um pouquinho sobre a lei de Hess, que é uma lei que facilita o cálculo, que auxilia para calcular a entalpia de reações que ocorrem em mais de uma etapa. Antes de falar de lei de Hess, entender o que é a lei de Hess, vamos pensar um pouquinho no nosso dia a dia, como que ocorre a secagem de roupa no varal. Um assunto que eu, particularmente, como uma boa dona de casa, gosto bastante, gosto de roupa seca. E se nós pensarmos o que a água fervendo e a roupa secando no varal tem em comum? Como que a roupa seca no varal se a água ferve a 100 graus Celsius? Como que ocorre essa evaporação da água da roupa molhada até a roupa ficar seca, se não tem nada aquecendo ali até 100 graus Celsius essa água da roupa? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? No final da aula, a gente vai entender como que ocorre esse processo e qual a diferença, o que eles têm em comum e qual a diferença dessa vaporização da água fervendo e da água presente nas roupas molhadas. Então, voltando para a lei de Hess, lá em 1849, esse químico presente aqui na imagem, que é o Hess, conhecido como German Hess, ele propôs que o calor liberado e absorvido numa reação, que envolve numa reação química, depende somente dos estados inicial e estado final da reação. Ele quis dizer que para uma dada reação química, a variação de entalpia, que é aquele ΔH, é sempre a mesma. Seja que essa reação ocorra em uma etapa só ou em várias etapas. Então, é utilizado para calcular essa variação de entalpia, de uma reação que ocorre em várias etapas, a lei de Hess. Por quê? Permite que determine essa variação de entalpia através do conhecimento das entalpias das reações intermediárias, que são essas etapas que ocorrem as reações. Se eu conhecer a entalpia da reação 1, da reação 2, da reação 3, que forma a reação global, eu consigo calcular a variação de entalpia. Mas para isso precisa ter alguns cuidados, precisa observar alguns tópicos, como tudo que eu fizer, todo o macete matemático, toda a evolução matemática que eu fizer na minha equação química intermediária, eu preciso aplicar na variação de entalpia. Porque, às vezes, para chegar na equação global, e a gente vai ver um exemplo, eu preciso fazer algumas conversões, algumas alterações na equação química. E essas mesmas alterações, essas mesmas operações matemáticas que ocorrem nas equações termoquímicas, elas precisam ser feitas na variação de entalpia. As três alterações que eu posso fazer, as três principais alterações, é multiplicar, eu posso dividir essa minha operação, e eu posso inverter os termos dessa equação. Se eu multiplicar ela, eu vou multiplicar todos os termos, os reagentes, os produtos, e a variação de entalpia. Se eu dividir, eu vou fazer o mesmo por tudo, inclusive o valor da variação de entalpia, do ΔH. E se eu inverter os termos, o que eu posso fazer? Eu inverto o sinal dessa variação de entalpia. Se ela era negativa, ela fica positiva. Se é positiva, ela se torna negativa. Eu estou invertendo a ordem. Para, então, conseguir resolver através da lei de Hess, que diz que a variação de entalpia total da minha reação global é igual à variação de entalpia da equação 1, da equação 2, da reação intermediária 3, e assim por diante. Depende de quantas etapas essa reação ocorre. Então, para nós aplicarmos um exemplo, eu trouxe ele já todo elaborado, porque são vários passos para a gente entender melhor. O exemplo diz o seguinte. Qual a variação de entalpia da formação do acetileno? E traz a reação global. Algumas questões do Enem não traz a reação global, então a gente precisa saber montar ela. E eu vou explicar para vocês um exemplo também como que a gente monta. Mas, neste caso, trouxe a equação química, a reação química, que é a partir de duas moléculas de carbono grafite mais duas de gás hidrogênio. Eu formo, então, uma de acetileno. Qual é essa variação de entalpia? Então, traz as três etapas enumeradas aqui, as três etapas das reações termoquímicas e as devidas variações de entalpia de cada uma dessas etapas. Como que eu faço para chegar nesta aqui? É como se fosse um somatório, é que entra muita matemática. É importante ter cuidado, porque aqui a gente deixa um pouco a química de lado e a gente faz operações matemáticas nas reações químicas. Então, é importante ter um pouquinho de cuidado nessas operações, lembrar alguns macetes matemáticos, porque é matemática. Eu vou somar essas três e ela tem que dar este resultado. Como que eu faço isso? Primeiro, eu vou analisar onde está o meu produto e onde estão os meus reagentes da minha reação global. Eu encontro o meu produto em qual dessas reações? Eu encontro na primeira reação. Mas o meu produto da reação global, ele não está num reagente da equação, da reação termoquímica? Como que eu posso fazer para ele ficar nos produtos, que é de fato o que eu preciso, para o somatório, ele tem que estar no produto? Eu posso inverter essa primeira reação. Se eu inverto essa primeira reação, eu inverto o sinal da minha variação de entalpia. Importante. Eu também posso observar que eu tenho um mol aqui, uma molécula de acetileno, certo? Então, eu também preciso ter um na minha reação. Tem um? Ok, eu não preciso multiplicá-la nem dividi-la. Eu só tenho que cuidar que o meu produto está no reagente. Invertendo a primeira, que eu já trouxe ela invertida para facilitar. Invertendo a primeira, inverti o sinal, era negativo, 1.409,5 negativo. Aqui ele ficou positivo, o que vai modificar muito os cálculos. Então, tem que ter muito cuidado. Depois, eu observo as minhas outras duas reações termoquímicas. Eu tenho o grafite nos reagentes? Eu tenho o grafite nos reagentes. Eu tenho o gás hidrogênio nos reagentes? Eu tenho o gás hidrogênio nos reagentes. A diferença é que aqui tem um de cada. Tem um grafite e um gás hidrogênio. E aqui, eu não tenho dois de cada? Então, como que eu posso obter duas moléculas de cada nessas duas reações? Eu posso multiplicar as duas por 2 e vou obter dois de cada uma. Este cuidado, tem que multiplicar tudo, inclusive a variação de entalpia. Então, eu faço a multiplicação das minhas duas outras reações termoquímicas, obtendo duas moléculas de gás hidrogênio e de carbono grafite e multiplicando o que antes era 393 e 285, eu vou obter 786 e 571. Multipliquei os dois. Obtive, então, as minhas variações de entalpia, mas agora eu preciso saber se essas operações matemáticas obtiveram, eu consigo obter a minha soma ali, que é a equação global. Que eu preciso ter, no final, a equação global. Como que eu vou anular esses termos que não fazem parte da equação global? Porque eu preciso só de carbono grafite, de gás hidrogênio e de o acetileno. Mas eu tenho água, eu tenho dióxido de carbono, eu tenho gás hidrogênio, oxigênio, gás hidrogênio eu quero. Então, como que eu posso fazer para anular esses indivíduos? Eu posso, assim como na matemática, todo o valor que eu tenho de um lado da igualdade, se eu tenho igual do outro lado da igualdade, com o mesmo sinal, eles se anulam, porque se eu somar dois de um lado e somar dois de outro, eu vou estar anulando, diminuir o dois do outro, eu vou estar anulando, porque trocando o lado da igualdade, eu troco o sinal e aí se anula. Então, na química é a mesma coisa, porque aqui é a aplicação da matemática na química. Se eu tenho dois, de dióxido de carbono do lado dos reagentes e eu tenho dois do dióxido de carbono no lado dos produtos, eles vão se anulando. E aqui eu trouxe os tracinhos de cada cor para a gente entender. O vermelho, eu anulo o dióxido de carbono. O amarelo, eu vou anular o oxigênio, mas aqui nos produtos eu tenho três de oxigênio, do gás oxigênio. Só que nessas duas reações, eu tenho dois na segunda e um na primeira. Dois mais um, três. Então, desse lado dos reagentes, eu tenho três de gás oxigênio. No lado dos produtos, eu também tenho três, eu vou anular. Para a água, a mesma coisa. Dois de água nos reagentes, dois de água nos produtos, anulo a minha água. O que sobra? O grafite, o gás hidrogênio e o meu produto que eu queria obter que era o acetileno. Acetileno. Consegui obter? Consegui. Então, as operações que eu fiz na variação de entalpia, nas reações termoquímicas, estão corretas. Se eu somei, se eu fiz tudo certinho, está correto. Então, aqui o que eu faço? Um somatório. Fácil. Matemática simples. Professora de matemática aqui fica orgulhosa com essa matemática. Bem fácil. Eu só vou diminuir esses negativos do positivo. O que eu vou obter? Uma variação de entalpia de 51,9 quilojoule. Então, a resposta da minha pergunta, qual a variação de entalpia para a formação de acetileno? 51,9 quilojoule. Através da lei de Hess. Por que eu preciso aplicar a lei de Hess? Quando eu vou aplicar a lei de Hess? Quando eu tiver reações intermediárias, etapas para chegar no meu produto final, eu preciso aplicar a lei de Hess. Também existe a lei geral dos gases, que quando a gente estuda termoquímica, termodinâmica, a gente precisa lembrar que os gases, eles têm alguns comportamentos diferenciados e para isso existem leis que vão classificar eles conforme esse comportamento. Essas leis é um conjunto de leis experimentais que estudam o comportamento de um gás ideal ao passar por uma transformação gasosa. Então, a lei dos gases foi criada entre o século XVII e o século XIX por vários fisicoquímicos que conseguiram definir três leis, e essas três leis de gases, elas formam a lei geral dos gases, que é a lei de Boyle, que considera transformação isotérmica, que é quando eu tenho uma temperatura constante, um sistema com temperatura constante, eu vou levar em consideração a lei de Boyle. Se eu tenho pressão constante, é considerado uma transformação isobárica, e aí é a lei de Gailussac, que eu não sei pronunciar direito, mas está aqui o nome do fisicoquímico que descobriu essa lei. E a lei de Charles, que é a transformação isomérica ou isovolumétrica, que é quando eu tenho um volume constante, se eu tenho um sistema com volume constante, eu considero essa lei para fazer. Para entender melhor essas três leis, e a lei geral dos gases, que compõem a lei geral dos gases, eu convido vocês para assistir a aula 15 da professora Larissa, que vai aplicar direitinho, explicar cada uma dessas leis bem detalhadamente. Ok? Então, voltando para a nossa questão inicial da roupa secando no varal. O que a panela, uma água fervendo numa chaleira, tem em comum com a nossa roupa secando no varal? Ambos os casos, a água está passando por essa transformação física, que é considerada vaporização, que é a mudança do estado físico da água, quando ela passa do líquido para o gasoso, para o vapor. É um erro dizer que os gases, e aí é importante a gente saber a questão dos gases, da lei geral dos gases, de substâncias, eles passam a existir somente quando os líquidos entram em temperatura de ebulição. no caso da água, 100 graus Celsius. Os compostos estão num sistema constante de evaporação e condensação, que é essa parte de vaporização e condensação. Ou seja, eles estão sempre entrando, tem vapor e tem líquido, essa troca. Perto da superfície do meu ambiente, onde as moléculas estão mais energéticas e conseguem escapar do líquido e formar gases, formar o vapor. Basta que elas tenham energia suficiente. Como que ocorre essa energia suficiente quando eu falo de secagem de roupa? Quando eu tenho um dia de sol, eu tenho energia solar. Eu tenho a energia do sol através dos raios que fornece essa energia para as moléculas se agitarem, não precisar atingir 100 graus Celsius, o que seria de extremo perigoso. Imagina eu ter que lavar roupa e manter aquela roupa a 100 graus Celsius para te conseguir secar ela. Seria super perigoso para quem estava operando. Então, com a energia do sol, a gente consegue fazer essa troca de calor, que é uma troca de calor porque é uma reação onde absorve calor do sol e consegue que as moléculas se agitem e evaporem, formem vapor. Então, se precisa absorver calor do sol para ocorrer essa secagem de roupa, é uma reação endotérmica e aí entra a termoquímica. Ok? Para a gente entender como que ocorre essa secagem que no inverno gaúcho não tendo um dia de sol não ocorre, né? Como que aplica a lei de Rez no Enem? A lei de Rez são questões comuns, ela cai, acaba que todo ano tem uma questão pelo menos de lei de Rez, é difícil não ter e ela apresenta a equação geral em alguns casos, eu trouxe um caso que não trouxe a equação global da questão, mas ela tem que trazer sim as variações de entalpia das etapas intermediárias, das equações intermediárias e essa questão 87 explica direitinho como que vai ser cobrado para vocês. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo, contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas conforme a equação química e aí sim, gente, equação química, equação global. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes nas mesmas condições experimentais e aí traz as duas etapas, a etapa 1 e a etapa 2 com as suas devidas variações de entalpia. A variação de entalpia do processo de trimerização em quilocalorias para a formação de um mol de benzeno é mais próxima de e aí traz várias variações. como que a gente começa a resolver essa questão? Primeiro, vamos escrever a equação global porque é o que eu preciso saber a variação de entalpia da equação global. Depois eu vou pegar as minhas duas etapas neste caso foram só duas e vou verificar em quais, em qual etapa eu tenho meu produto e em qual etapa eu tenho meu reagente porque a equação global ela apresenta só o benzeno e o acetileno porque o ferro ele entra como catalisador então ele não entra na reação não entra nos compostos então eu tenho a equação equação 2 o acetileno tem qual das equações na equação 1 ele está nos reagentes ele está nos reagentes se ele é um reagente ele está no reagente ele está em 3 mols na reação global e na etapa ele tem um só então o que eu preciso fazer para obter esses 3 da equação global? Eu multiplico toda essa equação inclusive o valor da variação de entalpia por 3 e mantenho ela desse jeito não inverto os termos só multiplico tudo por 3 cuidado que tem uma fração então a gente tem que ter cuidado na multiplicação e divisão de frações depois vamos ver o que eu faço com o benzeno eu tenho o benzeno nos produtos na equação global mas eu tenho ele nos reagentes na intermediária por quê? porque é uma reação de combustão do benzeno é o que traz como que eu posso fazer para ele estar nos produtos? eu troco faço uma inversão de termos e aí vou ter o meu benzeno nos produtos o que eu faço quando eu inverto os termos? eu faço a troca somente dos reagentes pelos produtos mas principalmente eu tenho que cuidar o sinal da minha variação de entalpia que aqui ela é negativa e quando eu faço essa inversão de termos eu vou ter um valor de variação de entalpia positivo então este eu multiplico por 3 e este eu troco o sinal mas vamos verificar se eu consigo chegar na minha equação global fazendo essas operações porque eu preciso anular esses termos eu preciso anular o oxigênio eu preciso anular o dióxido de carbono e também a água vamos ver se eu consegui? então primeiro faça a multiplicação mantém a ordem não troco e faça a multiplicação depois faça a inversão dos termos e aqui vamos ver se eu consegui? multipliquei por 3 obtive a quantidade de produto de reagente que eu precisava multipliquei o oxigênio o dióxido de carbono que era 2 ficou 6 e a água que só tinha 1 ficou 3 na segunda reação eu já tinha esses valores eu já tinha oxigênio 15,5 de oxigênio e já tinha 3 mols de água e 6 de dióxido de carbono então se eu tenho 6 na primeira equação 6 dióxido de carbono nos produtos e eu tenho na segunda 6 nos reagentes como eu faço? eu anulo os termos o mesmo eu vou fazer para o oxigênio que eu tenho 15,5 nos reagentes da primeira e 15,5 no produto da segunda anulando e a água também eu tenho 3 nas duas nas duas equações vão se anular como que fica minha equação global somente o acetileno que era o meu reagente inicial e o benzeno que é o meu produto de interesse como que eu vou fazer o cálculo da minha variação de entalpia global eu vou multiplicar por 3 obtendo 930 né mais 780 por que mais? porque aqui ele era negativo ele ficou positivo na hora do meu cálculo então menos 930 mais 780 eu vou ter uma variação global de menos 150 quilocalorias por mol e na questão essa era a alternativa B do gabarito estávamos certos na hora do desenvolvimento então o que é importante saber para resolver essa questão é importante saber bem essas operações matemáticas mas elas são simples porque a gente vai somar as variações e eu vou multiplicar ou dividir e inverter termos nas equações intermediárias e também ter cuidado com as reações para a gente conseguir obter a equação global já nessa segunda questão que é a 125 ela não traz a equação global então é importante eu saber montar só que ela diz como é então é fácil para a gente resolver porque diz o seguinte a glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço a glicose é completamente oxidada na presença do gás oxigênio entretanto em alguns casos as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático então a glicose é convertida em duas moléculas de ácido lático e está aí a nossa equação geral global as equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas e o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente porque o processo anaeróbico ele diz que a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático porque quando eu tenho um déficit de oxigênio eu estou tendo um processo anaeróbico então eu vou criar essa equação ele está dizendo como é eu tenho a fórmula da glicose e eu tenho a fórmula do ácido lático porque elas são apresentadas nas reações intermediárias então eu consigo montar é um para dois a estequiometria certo? e qual é essa variação de entalpia global? eu vou fazer os cálculos a partir dessas duas reações através da lei de Hess a primeira equação eu tenho um mol de glicose eu tenho um mol de glicose nos reagentes então não preciso fazer nada mantenho ela já na segunda ela apresenta o ácido lático porque é combustão do ácido lático nos reagentes mas eu preciso dele no produto ele também está em um mol e eu preciso dele em dois então como que eu faço? eu multiplico essa segunda equação por dois e eu inverto a ordem invertando o sinal ó inverto e multiplico por dois aqui eu mantive a primeira mantenho o valor dessa minha variação de entalpia menos 2800 quilojoules já na segunda eu precisei inverter os termos e multiplicar por dois então ao invés de ter três gás oxigênio eu vou ter seis ao invés de ter três da molécula da água eu vou ter seis e assim por diante agora eu posso fazer aquela soma para verificar se eu tenho a minha equação geral eu vou anular o oxigênio com o oxigênio eu vou anular a água com a água e eu consigo anular porque eles estão nas mesmas quantidades se tiver em quantidades diferentes eu preciso verificar e voltar nesses meus cálculos para ver se eu conseguir de repente mudar algum coeficiente acertar esses coeficientes se a gente consegue acertar eles através das operações matemáticas e também anular a água anulo o dióxido de carbono e o que sobra? a minha equação global como que eu vou resolver esse cálculo? a minha variação de entalpia é a soma dessas duas o valor vai dar menos 112 quilojoule eu tenho 112 nos resultados nas alternativas eu tenho que libera 112 mas ele não traz o valor negativo e o resultado foi negativo então como que eu sei se está certo ou não? se eu estou liberando calor eu tenho uma reação exotérmica porque ela libera calor e lá na aula 17 de química a gente viu que a variação de entalpia em reações exotérmicas é sempre negativa então quando diz que libera 112 quer dizer que é menos 112 então variação de entalpia negativa é exotérmica porque libera calor eu espero que tenha ajudado vocês com o cálculo de lei de Hess são questões mais complexas por terem muita matemática mas elas não são difíceis são operações simples basta interpretação e analisar a equação global e a partir desses passo a passo das operações vocês conseguem resolver qualquer questão de lei de Hess tanto nos vestibulares quanto de Enem por hoje era isso e muito obrigada partiu passar Música Música